Refaço pra você aqui a pergunta do último capítulo Por que será que você deveria reprogramar o seu cérebro? Quais seriam os benefícios que você teria através desse processo? O tema de hoje é exatamente esse O que será que significa maestria? Como é que a gente masteriza a nossa vida? É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje Fala pessoal, André Adorambauro, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro pra você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela pra funcionar a seu favor E hoje a gente vai falar sobre maestria O que será que significa masterizar a vida? Se tornar mestre? O que é maestria? Pra mim a definição é bastante direta Quando você transcende a sua biologia você masterizou algo na sua vida Para prestar atenção, quando você assiste alguém de repente você assiste um vídeo e você fala Cara, isso não é normal O que essa pessoa consegue fazer não é normal Quando você assiste um esportista, um ator, um cantor não importa o que seja mas você percebe que a pessoa transcendeu a biologia a gente conecta demais com essa pessoa E o que significa transcender? Exceder a nossa biologia Significa exceder a nossa capacidade biológica Exceder o que a gente veio aqui ao mundo pra fazer Até porque o que a gente veio ao mundo pra fazer não é muito agradável, pelo menos de se refletir A gente veio simplesmente pra nascer conseguir caçar, se procriar e aí sim morrer e a nossa atividade aqui no mundo está dada por completo E talvez você esteja pensando André, mas hoje em dia isso não faz mais sentido Pois bem, hoje em dia o que significaria esse fim biológico da nossa parte? A gente veio ao mundo pra nascer pra pagar as contas pra procriar, ter nossos filhos e aí morrer Algumas pessoas ainda se distraem fazendo viagens, comprando coisas mas a gente não entra no estado de maestria aquele momento em que a gente conecta com a nossa pessoa em que a gente sabe a gente justifica a nossa existência a gente olha praquele momento e fala eu entendi por que é que eu existo raras são as pessoas que vão atrás disso e é exatamente isso que eu mais quero Transcender a biologia significa exceder os nossos limites ultrapassar limites de medo, de dor qualquer resistência, qualquer barreira a gente ultrapassa e a gente começa a fazer a nossa capacidade e cada vez pro nível acima cada vez 1% acima do que a gente estava no dia anterior e quando a gente se dá conta a gente não mais reconhece o nosso passado exatamente como os alunos do curso Reprograma o Seu Cérebro falam eles passaram por um processo de desenvolvimento que chega no final e eles olham pro começo e eles falam, poxa, mas quem era aquela pessoa? por que é que as pessoas fazem isso? a gente olha pra nossa sociedade hoje e realmente o que a gente mais fez foi masterizar a gente conseguiu praticamente masterizar tudo que existe no mundo se você pegar a pessoa mais genial de todos os tempos Leonardo da Vinci talvez, questionavelmente mas Leonardo da Vinci de fato um gênio coloca Leonardo da Vinci num Boeing que vai voar simplesmente por cima das nuvens ele vai simplesmente ficar maravilhado não vai nem entender o que está acontecendo vai imaginar que a nossa sociedade nós somos deuses porque a gente consegue fazer coisas milagrosas coisas incríveis e é verdade só que isso só acontece quando a gente transcende a nossa biologia e hoje em dia cada vez mais as pessoas tendem a ir pro lado oposto afinal, tudo hoje em dia é muito fácil a gente conseguiu chegar a um nível de sociedade em que as coisas são muito fáceis e o que acontece? as pessoas vão pro lado oposto elas começam cada vez mais a ter preguiça a entender que a vida é sair do trabalho porque elas tem que pagar as contas chegar em casa e ficar ali olhando pra parede porque tem uma caixa preta ali com umas imagens piscando enquanto a vida está passando eu acho que a vida pode ir muito além disso e é exatamente por isso que eu sugiro que você masterize a sua vida que você entre no campo de maestria que você consiga sempre crescer 1% acima só que pra isso você precisa de uma máquina poderosíssima que é o nosso cérebro e ela te empurra sim pra você chegar nesse ponto desde que você a reprograme então respondendo a pergunta do início da discussão de hoje é importantíssimo que você reprograme o seu cérebro porque sem ele o que vai acontecer é que ele vai te colocar num estado de preguiça de procrastinação vai evitar que você gaste a sua energia pra você sentir esse prazer tremendo de masterizar algo na sua vida e sentir o prazer de assistir televisão o prazer de um joguinho de celular o prazer de ver a vida passando da gente gastar tempo quem gasta o tempo quem mata o tempo não é assassino e sim suicida está jogando fora a própria vida e é exatamente por isso que eu acho sim que você deve reprogramar o seu cérebro o quanto antes se você considera que você deveria entrar num campo diferente criando ali um ponto de inflexão pra você efetivamente aproveitar mais a vida com muito mais energia muito mais intensidade deixando um legado pras pessoas e mais importante do que tudo aproveitando, sentindo que você sabe porque é que você está vivo que você sente prazer na sua existência o prazer está dentro de você e não em coisas e não num celular novo que você comprou e não na televisão que você viu algo divertido num show novo num seriado novo isso é simplesmente um prazer temporário e se a gente vive com base nesse tipo de prazer vai chegar um momento que talvez já tenha chegado que você vai olhar pra sua vida e vai falar por que é que eu estou aqui não estou sentindo prazer nessa vida gostaria de mudar alguma coisa mas não sei muito bem o que é então se você tem essa sensação ou pelo menos parte dela agora é o momento de você refletir se não é a hora de você fazer parte da turma Reprograme Seu Cérebro essa turma vai iniciar na segunda-feira às oito da manhã então você tem até lá pra fazer essa reflexão pra tomar a sua decisão e pra você ficar um pouco mais inspirado e entender como é que isso aconteceu não somente na minha vida mas na vida de outras pessoas que realmente masterizaram suas vidas transcenderam a sua biologia e começaram muito rápido a atingir os seus mais profundos objetivos amanhã vai iniciar uma minissérie de três vídeos três pessoas completamente diferentes perfis muito distintos tendo resultados fantásticos através da reprogramação cerebral e elas vão contar pra você como é que elas fizeram quais foram os passos quais foram os momentos de inflexão o que de fato tem que acontecer no seu dia a dia pra você começar instantaneamente a atingir os seus objetivos masterizar a sua vida mesmo que a gente viva numa vida maluca como é que você otimiza o seu tempo entre as coisas você vai ver um pouco de tudo isso como é que você usa a dor a seu favor é um exemplo de uma outra pessoa tudo isso vai estar nessa minissérie e vai ser muito proveitosa porque não é somente eu trazendo aqui esse conteúdo pra você mas você vendo e aprendendo com outras pessoas que pra mim também se tornaram grandes inspirações então a gente espera aqui amanhã pra você receber essa dose de inspiração dessas pessoas fantásticas que vão vir aqui falar com você já a partir de amanhã então como você já sabe pra você não perder o capítulo de amanhã em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar clica nele e automaticamente amanhã o nosso encontro está marcado não só comigo agora mas com outras pessoas às 19h te vejo então amanhã porque você já sabe comece hoje a fazer tudo isso comece hoje a sua reflexão porque se você quiser e se você permitir o seu futuro começa hoje no brain no game até amanhã e aí e aí Obrigado.